Música No Saber Direito desta semana, você vai aprender Sobre a aplicação da análise econômica no processo O advogado mestre em análise econômica do processo civil Henrique Araque Fala sobre litígios, gratuidade da justiça Recursos e teoria dos jogos E muito mais Agora no Saber Direito Música Olá pessoal, espero que não tenha assustado todos vocês com a última aula Nem tenha acabado com a audiência do programa Saber Direito Porque se você gostasse de matemática, você não tinha feito Para a área de humanas, como todo mundo fala Mas gente, tenham paciência comigo Realmente é uma matéria diferente É uma forma diferente de abordar o direito Mas que eu convido vocês a trabalhar Acredito que depois que vocês forem mordidos pelo mosquitinho Esse mosquito da análise econômica do direito Vai ser muito difícil você voltar para aquela discussão Meramente dogmática e hermeneutica que nós estamos acostumados Mas vamos lá Bom, hoje o que nós vamos falar? Nós vamos trabalhar dentro dos modelos que a gente já trabalhou na última aula Eu quero dar algumas aplicações específicas para direito processual civil Então não vai ser simplesmente um exemplo Eu vou realmente analisar o Instituto à luz da análise econômica do direito E vamos ver como é que a estrutura de incentivos é tratada Tanto pela legislação Quanto pela aplicação dessa legislação no nosso judiciário Esse exemplo em particular que a gente vai tratar hoje É sobre a gratuidade de justiça A conhecida gratuidade de justiça É verdade Essa gratuidade de justiça Ela sofreu uma modificação muito grande No novo Código de Processo Civil Na estrutura de incentivos das partes Porém, como a gente ainda não terminou De adaptar o nosso modelo a essa nova situação Eu quero trazer apenas para vocês verificarem o poder dessa ferramenta Como é que a gente pode tratar Então, quando eu estiver tratando do antigo CPC E da antiga legislação que foi alterada pelo novo CPC Eu vou avisar Quando eu for falar do novo CPC Eu aviso Olha, no novo CPC isso mudou assim assado Mas por quê? Porque a ideia é que não é ensinar propriamente processo civil para vocês A ideia é trazer para vocês uma nova forma de enxergar o processo civil Então vamos lá O que é a gratuidade de justiça e por que ela existe? Ela existe por uma questão muito simples Eu, sociedade, nós, sociedade Não queremos que apenas os ricos, por assim dizer Tenham acesso ao judiciário Em outras palavras Eu não quero que um problema financeiro particular da parte Seja um empecilho para que ela tenha o seu direito visto Ou analisado pelo judiciário Tenha sua lide posta perante o judiciário É para isso que serve a gratuidade de justiça A gratuidade de justiça, na verdade Ela faz parte de um conceito muito maior De assistência judiciária gratuita Que engloba não apenas a gratuidade propriamente dita da lei Da lei que ainda está vigente em alguns artigos Que é a lei número 1060 Mas também outras formas que o nosso processo foi estruturado O nosso ordenamento jurídico foi estruturado De maneira a não permitir que questões financeiras Sejam empecilho do acesso ao judiciário Como, por exemplo, o juizado especial O juizado especial, vocês sabem que até 20 salários mínimos A lei 9.099 fala isso Que até 20 salários mínimos Você pode ajuizar uma ação de baixa complexidade Nos juizados especiais Sequer pagando custos ou precisando da contratação de um advogado A ideia é que uma questão de, vamos lá 100, 200, 300 reais Que certamente um advogado cobraria muito mais Para patrocinar essa ação Não caia no limbo do desconhecimento do judiciário Que o judicionário tenha a possibilidade De levar essa questão à proteção do judiciário Além disso, nós temos também A forma com que a justiça do trabalho foi construída O reclamante, o trabalhador Com frequência, alguém que foi demitido E que, portanto, questões financeiras são prementes Ele pode levar a sua demanda ao judiciário Também desacompanhado de advogado até as instâncias ordinárias Instância extraordinária ele precisa de um advogado E também ele não precisa pagar custas Na verdade ele não precisa antecipar essas custas Exceto, é claro, se ele vier a perder lá na frente E não seja beneficiário da gratuidade de justiça E agora vamos falar de fato da gratuidade de justiça Que antes do novo CPC Era regida exclusivamente pela lei número 1060 Da década de 50, se não me engano O que essa gratuidade de justiça é? É o seguinte Se eu, parte, sou juridicamente pobre Seja lá qual for o conceito que nós vamos dar Para esse conceito de juridicamente pobre Eu tenho o direito de ajuizar uma ação em gratuidade O que essa gratuidade significa? Eu não vou pagar custos processuais Eu não vou pagar despesas com perito E se eu vier a perder essa ação Eu não vou ter que arcar com os custos Com os ônus sucumbenciais Isso que é a gratuidade de justiça Até aí, colocado dessa maneira Eu duvido que alguém venha a defender Dizendo o seguinte Olha, mas isso é um absurdo Que o judiciário não serve para isso Que somente quem tem condições de pagar Que deve ir ao judiciário A ideia é justamente o contrário Se não questões de menor potencial ofensivo Mas que tenham grande relevância para aquela parte Seriam afastadas do judiciário O nosso modelo, inclusive A gente não colocou dessa maneira A gente colocou que Eu vou ajuizar uma ação Se o benefício esperado daquela ação Suplantar o prejuízo esperado Caso eu venha a perder Então a ideia é que Eu acho que eu vou ganhar aquela ação Eu quero ajuizar Mas as despesas processuais Podem prejudicar o meu sustento O sustento da minha família Então, apesar de eu achar Que minha ação tem uma boa chance Que meu direito é bom Eu não vou ajuizar essa ação Porque eu não tenho condições de mantê-la É para evitar esse tipo de injustiça Que a gratuidade, justiça E a assistência judiciária gratuita Como um todo Foi construída Tudo bem até aí? Isso é a política pública É esse o objetivo da legislação É esse o objetivo do legislador Agora, o que nós A análise econômica do direito vamos fazer? Nós vamos pegar essa norma colocada Agora eu estou tratando da norma Antes dela ser alterada pelo novo CPC Então, como ela era antes Modificou pouca coisa Mas teve uma modificação Em particular Que eu vou apontar Quando necessário Que ela é bem importante Mas antes do novo CPC Como é que funcionava? Eu vou Ajuizando a ação Ou sendo réu Tanto faz Não é um benefício Que é estendido Apenas a uma das partes Do processo Seja qual for a parte considerada Ela tem direito A essa gratuidade de justiça Desde que o quê? Desde que ela Ao ajuizar a ação Ou ao apresentar A sua contestação Ela faça esse pedido Seu juiz Eu sou juridicamente pobre Eu não posso arcar Com os custos Dessa ação Com as custas Dessa ação Com as despesas Deste processo Sem prejuízo Do meu sustento próprio Ou da minha família O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo Que se eu gastar Com as custas iniciais Ou com os honorários Do perito Para aquela situação Eu vou ter que tirar Da boca dos meus filhos Para poder Ajuizar essa ação O judiciário Não pode permitir Que isso aconteça Então portanto Seu juiz Por favor Me conceda Os benefícios Da gratuidade de justiça Para que eu possa Ajuizar essa ação Para que eu possa Terminar ali de posta Perante o judiciário Sem que eu tenha Que arcar com as despesas Do próprio processo É isso que está Na legislação Agora Vamos lá O que que Isso significa Em termos de Alteração Da estrutura de incentivos Eu vou colocar aqui na tela Neste momento Aquele primeiro modelo Que eu apresentei para vocês Que é o modelo de Quando é que as partes Ajuizam uma ação Então vamos lá Segundo o nosso modelo A parte vai ajuizar uma ação Se a probabilidade A probabilidade esperada Dessa ação A probabilidade de êxito Dessa ação For superior A razão Entre os custos Do processo Somados com o custo Do advogado Que é esse CA Então CS mais CA Custo do processo Mais custo da ação Dividido pelo Benefício esperado Do processo Que é esse Uzinho Aí embaixo Mais os custos Do processo É isso que O nosso modelo Anterior Diz O que que altera Com a concessão Da gratuidade de justiça Vamos lá Se eu vou Obter a gratuidade de justiça Basicamente Eu não vou ter Nenhuma despesa processual Então o nosso modelo Vai ser alterado Para esse aqui Que está Na tela de vocês agora A probabilidade De De Exo da ação Tem que ser superior Agora Simplesmente A razão Entre o custo De ajuizamento Da ação E o benefício Esperado da ação Ou seja CS Para mim Agora É igual a zero Qual que é a vantagem Portanto De ter a gratuidade de justiça É que Mais ações Serão ajuizadas É essa a consequência A gente vai verificar Isso ao final Se ela é uma consequência Desejada ou não Mas vamos chegar lá Agora é o seguinte Quando é que eu vou pedir Essa ação O que o legislador Espera que aconteça É que eu vá pedir Esse benefício Se eu merecer Esse benefício É claro que Se nós vivêssemos Num mundo Em que apenas As pessoas de boa fé As pessoas de boa vontade As pessoas respeitadoras Da lei Litigassem A gente teria muitos problemas Mas não é essa que é a realidade Nós precisamos prever Na nossa legislação E na aplicação Da nossa legislação Que algumas pessoas Tentarão abusar Desse benefício Então Em suma Seja lá qual for O seu interesse A sua real intenção A pedir essa gratuidade de justiça Quando é que você vai pedir Essa gratuidade de justiça Aí a gente vai voltar Para o mesmo raciocínio De utilidade esperada Que eu venho desenvolvendo Desde a segunda aula Para cá Eu vou pedir A gratuidade de justiça Se o benefício esperado Com a gratuidade de justiça Ou seja O meu U-Gzinho Panderado pela probabilidade De ganhar Essa gratuidade de justiça For superior Ao prejuízo Que eu espero Ter que arcar Caso essa gratuidade de justiça Seja indeferida Mais os custos Eventuais Despesas De diligências Com relação àquilo ali Então o resultado É essa inequação Que está aí No monitor de vocês Então de um lado Eu tenho Probabilidade de obter A gratuidade de justiça Vezes o benefício Que eu vou obter Com essa gratuidade de justiça Tem que ser superior Ao prejuízo esperado Com essa gratuidade de justiça Ponderado pela probabilidade De que o juiz Venha indeferir esse pedido Mais essas despesas Vamos trabalhar agora Em vez de ficar Trabalhando com uma questão Muito etérea Vamos interpretar isso De acordo com o direito A probabilidade De ter o meu benefício Deferido ou não Vai ser Vai ser uma função Do que o juiz Na hora do juiz Analisar o meu pedido O juiz vai olhar É de fato Ele tem o direito Ou não De fato Ele não tem aquele direito Então a gente vai tratar A probabilidade depois Nós vamos isolá-la Por quê? Porque é uma probabilidade Subjetiva Igual a probabilidade De será que chove Será que Ela gosta de mim Ou qualquer coisa do gênero Qual que é o benefício Esperado com a gratuidade De justiça O que que eu ganho Quando eu obtenho A gratuidade de justiça O que que eu ganho é Não ter que gastar Com processo civil Não ter que gastar Com despesas Daquela ação Não com advogado Com as despesas Daquela ação Então eu posso substituir Aquele Uzinho lá Genérico Pelos custos De ajustamento Da ação Ou seja O CS Daquela outra Inequação Que a gente trabalhou E qual que é o prejuízo Que eu posso esperar Caso minha gratuidade De justiça Seja indeferida Aí a gente vai voltar Para a lei um pouco A legislação Fala o seguinte Falava na verdade Fala ainda Porque o novo Código de processo civil Traz dessa maneira Mas eu ainda estou Interpretando A lei 1060 Antes de ser alterada Se você pedir A gratuidade de justiça De má fé É possível É legítimo Ao juiz Te multar Qual que é o tamanho Dessa multa Ela pode chegar Até 10 vezes Os custos de sucumbência Os custos do processo As custos do processo É essa que é a multa Mas além disso A legislação correlata Traz outra consequência Possível Para quem pedir A gratuidade de justiça De má fé Quando você pede A gratuidade de justiça Você é obrigado A apresentar uma declaração Em que você De próprio punho Vamos chamar dessa maneira Na verdade Você assinando Você diz o seguinte Eu Henrique CPF tal Morador tal Etc Etc Não Declaro Sob as penas da lei Que não tenho condições De arcar com as despesas Deste processo Sem prejuízo Do meu sustento próprio Ou do sustento da minha família Essa é a declaração Repare Que ele fala o seguinte Sob as penas da lei Quais são as penas da lei Isso não está muito claro Mas vamos tentar olhar Por exemplo No código penal Código penal professor Sim Por que? Porque no nosso código Processo No nosso código penal Existe um crime tipificado Chama-se estelionato Que diz o seguinte Que se você fizer Apresentar uma declaração Uma declaração falsa Sabidamente falsa Principalmente Instruir um processo Com uma declaração falsa Um documento Que contém uma declaração falsa Isso poderia em tese Ser enquadrado como estelionato Por que? Porque eu direcionei Um pedido para o juízo E para ele me deferir Esse pedido O que eu tive que falar para ele? Seu juiz Eu sou pobre Eu sou juridicamente pobre Se o senhor me obrigar A pagar as despesas Desse processo Minha família vai passar fome Essa é a declaração Eu estou tentando Influenciar o juiz Para que ele me defira Os benefícios de gratuidade de justiça Porém Se eu faço esse pedido De maneira leviana Sabendo que na verdade Eu tenho condições De arcar Com os despesas Desse processo Sem prejuízo Da minha família Eu estou pedindo de má fé E na verdade Mais do que isso Eu estou dando uma declaração Sabidamente falsa Num processo Então Teoricamente As consequências Caso o juiz Venha a julgar Improcedente O meu pedido De gratuidade de justiça É eu ter que pagar Uma multa E eu ter que talvez Sofrer as consequências penais Então nós podemos Modificar o nosso modelo Para esse daqui Que está no display De vocês agora A probabilidade De conseguir a gratuidade De justiça Isoladamente Ela vai ser Eu poder pedir Essa gratuidade de justiça Essa probabilidade Tem que ser superior A Multa Somado Com a probabilidade De eu ser condenado Por estelionato Dividido pelas custas processuais Somada com Essa mesma penalidade Que é a multa Mais a pena Ponderada Pela probabilidade De aplicar a pena Gente Isso São as consequências Que a legislação Coloca pra gente Originalmente Significa o que? Que eu só vou pedir Essa gratuidade de justiça Se eu acreditar Que Essa probabilidade De concessão É superior Aquelas consequências E considerando Que ali Naquelas consequências Do lado Tem inclusive Perda da liberdade É esperado Que eu só vá pedir A gratuidade de justiça Se eu realmente acreditar Que eu sou merecedor dela Caso contrário Não faz muito sentido Ok Todo mundo acompanha Aqui comigo Então tudo bem Vamos agora verificar Antes disso Um comentário pessoal Da forma com que Esse modelo foi construído Da forma que eu Apresentei pra vocês Se a legislação Fosse aplicada Dessa maneira Como está prevista Pelos nossos juízes Eu entenderia Que ela já está Suficiente Por quê? Porque a chance De você Ter um pedido Um pedido Não Um pedido Não Indevido De gratuidade de justiça É muito baixa Porque as consequências Do indeferimento São muito altas Então somente Pediria alguém Que realmente Tivesse interesse Ou que realmente Acreditasse Que é juridicamente pobre Ou seja Mesmo aquelas pessoas Que tivessem indeferido Seu pedido Aquele pedido Ia ser tido Como de má fé Mas antes Da gente continuar Que eu quero Trabalhar com vocês Como o nosso judiciário Vem aplicando a lei Vamos para uma pergunta Dos nossos estudantes A justiça gratuita Não serve Justamente para que o pobre Tenha acesso ao judiciário? Gente É exatamente isso A ideia É que A gratuidade de justiça Seja concedida Para que o pobre Tenha acesso ao judiciário Eu concordo com vocês Mas não é isso Que eu estou discutindo agora O que eu estou discutindo É o seguinte Uma coisa É a intenção do legislador Uma coisa É a política pública Criada pelo legislador Outra coisa Completamente diferente É se Essa política pública Tal como colocada Na lei Tal como aplicada Pelo judiciário Vai atingir Aquele resultado Ou não E o que eu quero Demonstrar para vocês É justamente Dar para vocês elementos Dar para vocês instrumentos Para a gente conseguir Analisar Quais são as reais Consequências disso Respondendo a pergunta Sim A ideia da gratuidade de justiça É que o pobre O juridicamente pobre Não é qualquer pobre O juridicamente pobre Conceito que não está definido Na legislação Tenha acesso ao judiciário Independentemente Da sua constituição financeira Ou seja Não é O que deveria ser apreciado O que vai ser considerado Para saber se ele vai Se o solide Vai ser reconhecido Para o judiciário Ou não É o mérito da solide E não se você tem condição De pagar o processo Ou não Essa que é a ideia Porém Porém não Aliás A forma com que foi posta Na legislação E as consequências De um pedido De má fé São tão deletérias Que particularmente Eu entendo Que a legislação Ela está muito bem construída Ela está De maneira não excessiva Induzindo Apenas aqueles pedidos Que tem uma grande probabilidade De serem concedidos De serem feitos É assim que está Na forma da lei Agora vamos verificar Se a aplicabilidade Dessa lei Está sendo feita De tal maneira Que a lei Seja aplicada Em sua potencialidade Por quê? Porque dependendo Da forma com que o judiciário Aplica essa legislação Vai afetar A minha probabilidade Subjetiva A minha percepção Da chance de sucesso Daquele pedido De gratuidade de justiça Então vejamos Colocando o modelo De novo na tela Só para vocês Lembrarem do que eu estou falando Então pode colocar Por favor na tela A gente vai trabalhar A probabilidade subjetiva Levando em consideração Do lado direito A multa O valor da multa Que pode ser de Uma até Dez vezes A custa do processo E a pena A pena A pena de estelionato O caso ponderado Pela probabilidade De você ser condenado Por ali Então vamos lá Primeiramente Quais são Eu vou trabalhar Por partes Primeira parte Probabilidade De eu ser condenado Por estelionato Por ter apresentado Uma declaração Sabidamente falsa Infelizmente Ou felizmente Dependendo de como Você tratar essa questão O nosso judiciário E eu falo Nosso judiciário Nosso judiciário maior A parte maior Da nossa hierarquia funcional Que é o Superior Tribunal de Justiça O Supremo Tribunal Federal Já pacificaram Tranquilizaram Todos os litigantes Que essa mera declaração De gratuidade de justiça Essa declaração De pobreza Essa declaração De que você é juridicamente pobre Sobre as penas da lei De não conseguir arcar Com as custas judiciais Sem prejuízo próprio Ou da sua família Ela não pode ser considerada Como crime Para crime de estelionato Por quê? Porque é dito Que essa presunção De veracidade Dessa declaração É juristantom Significa que a outra parte Terá a oportunidade De contestá-la De impugná-la De apresentar elementos Que mostram Que vão induzir o juiz Olha, seu juiz Essa declaração que ele fez Não é verdadeira E por essa razão Na verdade Sob este fundamento Eles afastaram A possibilidade De condenação Pelo crime de estelionato A quem quer que seja Que apresente Essa declaração Que seja considerada Falsa posteriormente Falso em que sentido? No sentido em que Você disse que você É juridicamente pobre E na verdade Você não é Então essa declaração Foi construída Para induzir o juiz A um raciocínio Que agora vai ser afastado Caso seja apresentada A impugnação Ok? Volta aqui comigo Eu quero pedir Para a produção Colocar agora no display Essa equação Da gratuidade justiça Modificada De acordo com Essa probabilidade Que agora é de zero De você sofrer a pena Coloca no display Por gentileza Então como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte A probabilidade Agora de gratuidade De justiça Vai ter que ser Maior apenas Do que a diferença Entre a multa Sobre Sobre Os custos do processo Somado com Essa tal Dessa multa Ou seja A probabilidade agora Ela vai De pedir Essa gratuidade De justiça Ela não vai levar Mais em consideração A pena A restrição De liberdade Mas apenas Aspectos econômicos E financeiros Do processo Ou seja O valor das custas E a eventual multa Ocorre que A nossa legislação Ela coloca Essa multa Também como função Das custas processuais A lei diz Que o juiz Pode verificar Do pedido de má-fé Condenar em multa De 1 até 10 vezes As custas Desse processo Então dá Para reescrever Essa inequação Afastando a palavra Multa E colocando apenas Em função Das custas Do processo Vamos lá Por favor Coloca no display O último modelo Nesse modelo agora A gente pode Colocar da seguinte maneira A probabilidade Ela é agora Função De Da É função agora Do Onde está a multa Eu vou colocar N vezes as custas Comerciais Dividido por N mais 1 Vezes as custas Comerciais Como essas custas Não são diferentes De zero Eu posso colocar Essa probabilidade Como função de N sobre N mais 1 O que é esse N? Volta aqui para mim Esse N É o número de vezes Que o juiz Vai aplicar a multa Então pode ser Se o juiz quiser Aplicar a multa De uma vez As custas Comerciais Então vai ser A N vai ser igual a 1 Duas vezes Três vezes Até chegar a 10 vezes Vamos supor Então Que se eu fizer Um pedido Tão de má fé Mas tão de má fé Que o juiz Como regra Aplique a multa No seu máximo Ou seja No décupro Das custas Comerciais Significa que Aquela probabilidade Eu posso reescrever Da seguinte maneira Probabilidade Vai ter que ser Superior a 10 sobre 11 Isso dá Cerca de 91% Olha que interessante De acordo Com a nossa legislação Do jeito que ela foi posta Mesmo afastando A possibilidade De você ser condenado Por estelionato Ela ainda está Me parecendo Muito adequada Por que? A menos que você Que esteja pedindo Acredite Que a chance De êxito Do seu pedido De gratuidade De justiça Seja superior A 91% A chance Então que De nove vezes Você pedindo De dez vezes Você pedindo A gratuidade De justiça Nove vezes Você vai conseguir Ou seja Uma probabilidade Muito alta Você não vai pedir É isso que o nosso Modelo prevê Isso é bastante Adequado Ou seja Eu não vou permitir A legislação Não vai permitir Que aventureiros Fiquem pedindo A gratuidade De justiça Por aí Eu só vou pedir Se eu tiver realmente Muita certeza Porque as consequências De um pedido Muito de má fé São muito deletérias Por outro lado Se a gente considerar A multa No seu primeiro aspecto Ou seja A multa Em apenas uma vez As custas sucumenciais Aquela probabilidade Vai para 50% Que também Está dentro Do que a gente espera As consequências Não são tão boas Ou seja Eu vou pedir A gratuidade De justiça Se eu achar assim Jogando na moeda O juiz vai decidir Que eu mereço E jogando na moeda Ele decide que eu não mereço 50% de chance É melhor que nada Mas o ideal É que essa multa Seja dosada Ou seja aplicada Reiteramente Pelo nosso poder judiciário De tal maneira Que as consequências Para o litigante Para o requerente De má fé Da gratuidade Seja de tal maneira Deletéria Que ele não vai pedir A menos que ele tenha Boas chances Se 91% Para você Aplicador da lei Está muito exagerado De repente 70% 60% 85% De percepção subjetiva De sucesso Do seu pedido De gratuidade Não é da chance Da sua ação É do pedido De gratuidade Pois é Ocorre que Não é assim Também que a gente verifica Um estudo empírico Que eu fiz Para minha dissertação De mestrado Eu fiz uma pesquisa Só aqui no nosso Tribunal de Justiça Do Distrito Federal Eu fiz uma pesquisa Da seguinte maneira Nas vezes em que a gratuidade De justiça Foi indeferida Pelo tribunal Quantas vezes Foi aplicada Uma multa Para eu saber De fato O valor de N Daquela nossa Última inequação E surpresa Das surpresas Eu encontrei Dois processos Em que essa multa Foi aplicada Um deles Sequer Eu posso considerar Na nossa discussão Porque as razões De aplicação da multa Foram muito particulares Mas no único processo Que de fato Foi analisada A má fé Foi discutida A má fé O magistrado Em questão Condenou O requerente De má fé Uma multa De apenas O dobro Das custas Sucumenciais Mas isso Num universo De centenas De milhares De decisões De milhares De pedidos De gratuidade De justiça Que foram indeferidos Em outras palavras A chance De você Sofrer Qualquer Consequência Decorrente De um pedido De gratuidade De justiça Deduzido De má fé São praticamente Inexistentes Porque você não vai ser Condenado penalmente E a multa Quando aplicada Ela é irrisória Na prática Eu posso considerar Que a multa Não é aplicada Nunca Pelo menos No universo De decisões Que eu analisei No tribunal de justiça Seria necessário Uma pesquisa maior? Seria Seria muito interessante Se a gente tivesse acesso A base de dados Como um todo Para saber se de fato Isso está acontecendo Ou não Mas na prática E o que a intuição Parece apresentar E o que a gente Verifica realmente Na prática É que Pedir a gratuidade De justiça Só tem coisa boa Por quê? Porque eu tenho a possibilidade De não De não ter que Arcar com as custas Comerciais Ou seja Com os ônus As despesas do processo Caso eu venha perder Ou seja Meu risco Caso eu perca a ação É zero Então Se eu pedir a gratuidade De justiça Eu tenho um benefício Financeiro claro Agora Se eu tiver essa gratuidade De justiça Indeferida Seja qual for o argumento Eu não tenho nenhum prejuízo Ou seja É aquele primeiro jogo De moeda Da aula 2 Você quer jogar comigo Um jogo Que se der cara Você ganha um real Se der corona Acontece nada com você É claro que você vai Querer jogar esse jogo Porque o benefício O resultado esperado Disso É 50 centavos Por jogada Ou seja O nosso modelo Depois de ajustado Com a realidade processual A realidade jurisprudencial Do nosso país Indica o seguinte Que é irracional Ou seja É esperado Que o homem racional Que o agente racional Peça a gratuidade De justiça Em todos os seus processos Tanto como autor Como como réu Porque ele tem Um benefício caro Caso a probabilidade Dele seja Qualquer coisa Diferente de zero Se ele tiver 1% de chance De ter a gratuidade De justiça Deferida Ele vai ajuizar Essa ação Por que? Ele vai pedir Essa gratuidade Por que? Porque ele tem um benefício Porque se ele não Se ele tiver Esse benefício Indeferido Se ele tiver Esse pedido Indeferido Não tem Nenhuma consequência Para contra ele Ou seja Por que não pedir? O máximo Que você vai ganhar É o tal do não É igual Você está Numa festa Você está Paquerando Determinada pessoa E aqui os seus amigos Falam Cara Vai lá O não Você já tem É o mesmo raciocínio Para gratuidade de justiça Para gratuidade de justiça Se você não pedir a gratuidade Você vai litigar Da maneira normal Agora Se você pedir a gratuidade de justiça Você corre o risco Bom De Não ter que pagar nada Caso você venha A perder aquela ação Então Por que não pedir? Antes de continuar O nosso raciocínio Deixa eu responder Uma pergunta dos estudantes Você acha Que a gratuidade de justiça Deve acabar? É muito complicado Fazer essas afirmações Duras Da forma que eu estou fazendo Porque eu estou atacando Um instituto Que é muito caro Nós juristas E nós sociedade Em resposta Não Eu não acho Eu não acho Que a gratuidade Deve acabar O que eu estou apontando São defeitos Que eu identifiquei Utilizando modelos Na estrutura de incentivos Das partes Hoje Eu diria pra vocês Que exceto nos casos Em que Da própria Que isso é possível Para a legislação Da própria natureza Da causa Do próprio objeto Que está sendo discutido Se você não puder Extrair dali A conclusão De que A parte Tem condições Eu diria pra você Que é absolutamente Irracional Não pedir a gratuidade de justiça E não é essa A intenção do legislador Como a gente trabalhou A intenção do legislador Ao criar A gratuidade de justiça É simplesmente Possibilitar Que aquele Que não tem Condições financeiras De arcar Com as custas processuais Não tenha Vedado o seu acesso Ao judiciário Somente por causa disso Eu não estou Querendo dizer Mas se É absolutamente Irracional Que qualquer pessoa Rica ou pobre Deixar de pedir A gratuidade de justiça Significa que A estrutura de incentivos Está inadequada Porque o judiciário Vai ter que se ver Diante de uma situação Que vai ter que Analisar Vários Vários Na verdade Tanto os pedidos De gratuidade Quanto ações Ajuizadas Por pessoas físicas Isso significa Apenas e tão somente Que a estrutura De incentivos Está inadequada Eu não estou falando Que a gratuidade De justiça Deva desaparecer Que apenas ações De gente rica Seja conhecida Pelo judiciário Eu só estou mostrando Que da forma Com que o judiciário Está aplicando a legislação Ou veio aplicando a legislação Até o advento Do novo CPC Ela está inadequada Para a política pública Estabelecida Pelo formador De Pelo legislador Se o que você quer É que apenas as pessoas Que tem Condições Que não tenham Condições financeiras Sejam beneficiadas Pela gratuidade De justiça Não é da forma Que essa lei Está sendo aplicada Que ela deve ser Que você vai conseguir Esse objetivo Vamos lá Como é que a lei Diz que Agora eu trabalhei Com vocês Como o autor Ou réu Como requerente Da gratuidade De justiça Deve se portar Diante da possibilidade De fazer esse pedido E a nossa conclusão Foi que Ele tem que pedir Sempre A não ser assim É esperado Que ele peça Sempre Exceto Em casos Que eu estou discutindo Imóveis De milhões E milhões De reais Entre outras partes Essas partes Têm condições De arcar Com as custas Processuais Elas são Notoriamente ricas Mas nos outros casos Em que isso não é tão óbvio É natural É esperado E é até De certa maneira Irracional Você não pedir O máximo que vai acontecer É você levar um não na cara Mas se não Você já tem As consequências do não Você já tem Mesmo pedindo Ou não Não há nenhuma Consequência adicional Esse pedido Na prática Há na legislação Mas na prática Não há Pois bem Uma vez pedido E é esperado Que todo mundo Peça essa gratuidade de justiça Vamos analisar Em que condições Essa gratuidade de justiça Vai ser deferida Porque isso afeta A probabilidade A probabilidade De a gratuidade de justiça Ser deferida Como é que está na lei? A lei fala o seguinte Que é certo nos casos Em que Da própria natureza Da ação O juiz possa Colher elementos Capazes de convencê-lo De que o autor Ou o réu Não são merecedores De gratuidade de justiça A declaração Presume-se A pobreza Ou seja Se o autor Declarou-se pobre Ou se o réu Declarou-se pobre A lei fala Que o juiz Não pode dizer Prove que você é pobre Não é isso que a lei diz O que a lei diz é Se você Da própria ação Da documentação Que já foi juntada Aos autos Você não puder Identificar se aquele autor Ou aquele réu É merecedor Da gratuidade de justiça Você, juiz É obrigado a deferi-la Em suma Desde que você Não se comporte Irracionalmente Colocando elementos Que provem O contrário Do que você está declarando Você pega e junta Por livre e espontânea vontade O seu contra-cheque De servidor do senado E diz que você É juridicamente pobre Ou seja Se você se comportar Irracionalmente Provando algo Que você Construindo provas Contra você próprio O juiz é obrigado Ele tem o dever De conceder Essa gratuidade de justiça Isso está sendo Bastante combatido Na jurisprudência Aqui e lá Mas é isso Que está na lei Portanto Novamente É absolutamente Racional Você não pedir A gratuidade de justiça Por que? Não apenas Não tem nenhuma Consequência Para você Ter essa gratuidade de justiça Indeferida Como se você Não cometer um erro De provar De dar ao juiz Os elementos de prova Necessários Para ele concluir Que a gratuidade de justiça Deva ser indeferida Ele está obrigado Por lei a deferir Ou seja Não tem nenhum Elemento Contrário Caso você Não tem nenhuma consequência Caso essa gratuidade Seja indeferida E a probabilidade De ela ser deferida Em condições normais É igual a 100% Portanto Por que não pedir A gratuidade de justiça? Ok até aí gente? Então agora vamos Verificar o seguinte Já sabemos que É irracional Não pedir a gratuidade de justiça E já sabemos que Sempre que ela for pedida Em regra Ela tem que ser deferida Tudo bem? Vamos verificar então Em que casos Ela vai ser indeferida Excetuando os casos De comportamento irracional Da parte que vai fazer prova Contra si próprio A lei atribui A outra parte O ônus De impugnar Essa gratuidade de justiça O que isso significa? Que uma vez deferida Vamos para simplificar Vamos trabalhar O autor Gratuidade de justiça O réu contestando O autor pediu Gratuidade de justiça Ela foi deferida Porque é o esperado Pelo modelo É o réu quem deve apresentar A impugnação específica Provando que o autor Não é juridicamente pobre Eu te pergunto Como ele vai fazer isso? Ele teria que ter acesso A quebra do sigilo fiscal Quebra do sigilo bancário Testemunhas que aquele camarada Tem uma Ferrari Como que o réu vai fazer isso? De uma maneira simples Ele vai ter que gastar dinheiro Investir em diligências Para conseguir construir provas Contra aquele camarada Que pediu e teve A gratuidade deferida Ou seja Não é uma coisa simples Ele precisa provar Que a gratuidade de justiça dele Foi deferida De maneira indevida E quando é que ele vai fazer isso? No mesmo raciocínio Que a gente desenvolveu até agora Se o benefício Que ele obtiver Com a cassação Da gratuidade de justiça Que foi deferida Ponderada pela probabilidade De sucesso Dessa impugnação dele For superior As despesas Que ele vai ter Ao prejuízo Que ele vai ter Caso seja Indeferida Essa impugnação Mais as diligências Vamos trabalhar isso agora Um pouquinho melhor Qual que é o benefício Que o réu obtém Propriamente dito No nosso modelo simplificado Se ele conseguir Que o autor Tenha sua gratuidade de justiça Indeferida Absolutamente nenhum Por que? Porque o autor Pediu a gratuidade de justiça Ok? Só que se ele não tivesse Pedido a gratuidade de justiça É o autor Que tem que adiantar Os ônus Os custos Daquele processo Não o réu O réu Só vai sofrer Só vai ter que pagar Custos daquele processo Se ele vier a perder a ação Se ele vier a perder a ação Tanto faz o autor Ser gratuidade de justiça Ou não Por que? Porque ele vai ter que pagar As custas de qualquer maneira Agora se ele ganhar a ação Só quem sofre o prejuízo É o Estado Por que? Porque o Estado Não recebeu As custas iniciais E determinadas Despesas daquele processo E como o autor perdeu Ele não vai ter como Se reembolsar do réu Ou seja Para o réu Não há nenhum benefício Financeiro direto Não há nenhum benefício Financeiro direto Em ganhar a impugnação Ou seja O benefício ponderado Com a probabilidade De ele ganhar a ação É zero Então A única O modelo espera Que o réu Só apresente essa impugnação Caso O prejuízo esperado Caso ele perca Essa impugnação Seja também zero Sob pena dele Estar fazendo isso Para gastar dinheiro Jogando aquele jogo 50% Eu te dou um real Se você Tirar seis no dado E vou tomar um real De você Toda vez que você Tirar qualquer número De um a cinco no dado O resultado esperado Desse jogo É negativo Então você não joga Esse jogo Traduzindo aqui Para o processo É esperado que o réu Não apresente Essa impugnação Se o resultado esperado Dessa impugnação For zero Aqui eu estou falando Do código de processo Antigo Por quê? Porque no código de processo Novo Houve uma alteração O réu agora Ele pode apresentar Essa impugnação Ao pedido de gratuidade De justiça No corpo da contestação Ele não precisa trabalhar Com incidente processual Antes Que é o que eu vou Tratar desse modelo Agora Antes ele tinha que Trazer isso Num incidente E como um incidente O código de processo Civil de 73 Trazia a consequência De perder o incidente Que é o que? É o réu ter que pagar Com as custas Do incidente Somados Ainda As custas Da diligência Porque ele não vai Simplesmente pedir Impugna e tchau Ele vai ter que investir Em investigação Em tentar descobrir A real situação patrimonial Daquele autor Ou seja No código de processo Antigo Ele tinha uma consequência Clara Caso ele não conseguisse Ganhar aquele incidente Processual Caso ele não conseguisse Provar que o autor Não é merecedor Da gratuidade de justiça E além de tudo Ainda que ele ganhasse Ele não teria as despesas Não indenizáveis De ter que investigar Para saber se aquele camarada É ou não Juridicamente pobre Pensa comigo É um jogo De resultado esperado Negativo Então é esperado Que o réu Tenda a apresentar Impugnações Num número muito Ínfimo de vezes Uma vez eu tive Um contato Com uma estagiária Na verdade Com uma colega Cuja estagiária Trabalhava Trabalhava nos Jusados Especiais Agora esqueci Nos Jusados Especiais De Brasília E ela ouvia Com frequência Do chefe de gabinete A seguinte pergunta Poxa vida Tá claro que esse camarada Aqui não é merecedor De gratuidade de justiça Por que o réu Não impugna nunca Porque eu preciso Que ele apresente Impugnação Para eu poder indeferir Para o juiz No caso Para o juiz Poder indeferir Mas como ele não Apresenta impugnação Eu estou seguindo a lei Eu não posso indeferir O pedido Tá aí a resposta Uma resposta Que é dada É pelo nosso modelo Porque a estrutura De incentivos Para o réu No caso Apresentar impugnação Ao pedido de gratuidade De justiça No antigo código De processo civil Não é adequada Eu estou estimulando Olha como é que a estrutura Tal como posta Pela legislação Tal como posta Pela construção O juiz prudencial Se colocou É irracional Não pedir Uma vez pedido O juiz deve deferir Com quase 100% De chance E eu não tenho Nenhum incentivo Para o que o réu Apresente impugnação Ou seja Peça Porque a tendência É que ela seja deferida E que ninguém Apresente uma impugnação Independentemente Do você ser Juridicamente pobre Ou não É essa Que é a estrutura Processual Nossa É essa Que era a estrutura Processual Nossa Para fins de Gratuidade de justiça E eu digo Devolvendo aquela pergunta Gratuidade de justiça Deve acabar Não Não é isso Que eu estou defendendo Eu só estou mostrando Para vocês Que dado esse modelo Como eu construí Que você pode contestar Dizer que ele foi Simples demais Que não levou em consideração XYZ Mas que De acordo com o modelo Que eu construí E desenvolvi esse raciocínio Com vocês De acordo com o que Eu verifiquei Na jurisprudência Não dá para dizer Que a gratuidade de justiça Está tal como posta Pelas nossas instituições Está atingindo O objetivo Para o qual Foi construída Na verdade O que parece induzir É que a gratuidade de justiça Vai trabalhar Não no aspecto financeiro Não no aspecto De permitir apenas Aos pobres Ajudizarem a sua ação Mas apenas no aspecto Do risco Envolvido com aquela ação Porque Se eu vou pedir sempre Independentemente Do mérito da minha ação E esse pedido Vai ser sempre deferido Como regra E ele nunca vai ser Impugnado como regra Significa que eu torno Mais barato O ajuizamento De uma ação Então uma ação Que antes Teoricamente Não seria ajuizada Porque o benefício Esperado dela Seria negativo A partir do momento Que eu afeto Aquela estrutura de custo Do nosso primeiro modelo Significa que Eu estou estimulando Que ações frívolas E temerárias Sejam cada vez Mais ajuizadas Mas vocês não precisam Acreditar em mim Nós temos dados Empíricos Trazidos pelo professor Tenenblah Que eu vou apresentar Para vocês Depois da pergunta Dos nossos estudantes Para apresentar Para vocês O que ele Como magistrado Verificou Mas antes disso Vamos ver O que os estudantes Têm para nos dizer O novo CPC Altera esse cenário De alguma maneira? Altera sim Porque agora Como eu já disse A impugnação Ela não é mais incidental Ela é feita No corpo da própria contestação Então agora Altera Mas não altera tanto Por quê? Eu poderia dizer que As mesmas despesas Os mesmos investimentos Que eu teria que fazer Para poder provar Que aquele autor Não é merecedor Da gratuidade de justiça Eu posso diluí-lo Nos outros investimentos Que eu teria que trabalhar Para impugnar A própria causa Daquele autor Então o que aquilo alterou? Alterou eliminando As consequências Caso eu venha a ter O meu incidente A minha impugnação Julgada em procedente Deixa eu explicar melhor Hoje com o novo CPC Como é que funciona? O autor pede A gratuidade de justiça A legislação ainda Está construída Da forma que Pedido E não sendo óbvio Que ele não é merecedor Da gratuidade de justiça O juiz deve deferir Porque é uma presunção Iuristântum Daquela declaração De pobreza Como a gente já tratou aqui O que muda É que o réu Em vez de ter que trabalhar Com uma incidental Uma ação incidental Para impugnar Esse pedido específico Ele pode No corpo da contestação No momento que ele Apresentar a contestação Ele pode puxar um capítulo A pedido de gratuidade de justiça Ele não é merecedor Por causa disso 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 Ponto E deixar para o juiz decidir Então o custo De você apresentar Essa impugnação É o mesmo custo De você impugnar Qualquer dos pedidos do autor Logo É quase como se fosse Um zero a zero É esperado que o réu Apresente a impugnação Ou não Não é o ideal ainda Eu ainda não construí De uma maneira Em que eu estimule o réu A impugnar Os pedidos de gratuidade de justiça Ele simplesmente agora Ele não ganha nada impugnando Ele não perde nada impugnando Ou seja Ele é indiferente Se ele é indiferente É esperado que 50% das vezes Ele apresente impugnação 50% não Isso altera? É claro que altera Porque na estrutura anterior Ele não apresentaria De maneira alguma Segundo o nosso modelo Hoje Ele pode ou não apresentar Mas é esperado que De vez em quando ele apresente De vez em quando não É indiferente Eu diria Isso é uma melhora? É uma melhora Mas não suficiente Por quê? Porque ele não alterou A estrutura de incentivos Para o autor pedir E eu ainda não vejo Ainda não tivemos tempo suficiente De CPC novo Para verificar como os juízes Vão aplicar essa nova legislação Mas eu ainda não vejo Continuar o raciocínio Da legislação anterior Nenhuma estrutura de incentivos Que estimule apenas aqueles autores Que realmente acreditam Que são merecedores Ou que tem uma probabilidade De concessão do seu benefício É que sejam aqueles que peçam Continua com a estrutura de É melhor pedir O máximo que vai acontecer com você É receber um não Aumentei a chance do não? Ok Aumentei a chance do não Mas continua sendo irracional Não pedir Então a estrutura não modificou Ok? Então gente Antes de chamar A pergunta dos estudantes Eu avisei que eu ia apresentar Um resultado empírico Por quê? Porque isso fica muito solto Será que é mesmo? Até parece que as partes Vão se portar dessa maneira Mas tudo bem O juiz Teneblar Em 2011 Deixa eu verificar aqui Direitinho Foi em 2011 Ele publicou um artigo Que eu acho que foi até Extraído da dissertação De mestrado dele Em que ele pegou E estudou Alguns casos Que ele mesmo julgou Ele é juiz Fazendo um acompanhamento Estatístico Das decisões Que foram Dos processos Que tiveram Gratuidade de justiça Concedida E dos processos Que tiveram Gratuidade de justiça Indeferida Vamos estudar ele direitinho Só para vocês verificarem Que parece O modelo parece funcionar Vamos lá O professor Teneblar Ele trouxe o seguinte No início do artigo dele Ele analisou 25 processos Que a gratuidade de justiça Foi indeferida Ou seja De milhares e milhares De processos Ele identificou 25 processos Em que a gratuidade de justiça Foi indeferida Desses 25 processos 23 foram desistidos O autor não continuou com a ação Ele desistiu do processo Aparentemente A gente pode tirar Duas conclusões A primeira É que O indeferimento Da gratuidade de justiça Foi correto De acordo com Os ideais Da política pública Estabelecida pela lei Por quê? Porque aquelas ações Que teriam resultado Esperado negativo Teriam sido desistidas Pelo autor Ou seja Eu não ajuizaria Aquela ação A não ser que eu não Tivesse nenhum risco Isso é desejado Pela ação Pela 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 política pública Por quê? Eu só quero que aquelas ações De mérito Merecedoras Pelo menos na visão Do autor Sejam ajuizadas Sob pena de sobrecarga Do judiciário Mas eu também posso Argumentar de outra maneira Menos adequada Que é o quê? Aqueles 23 autores Que desistiram da ação Eram de fato Judeticamente pobres E por um erro Do judiciário Eles tiveram Seu benefício Indeferido E não tinham condições De arcar com aquelas custas Portanto Eles desistiram da ação Então Somente Esse dado Não é suficiente Para verificar A adequação Do nosso modelo Eu posso Tanto ter conseguido Algo desejável Que é Eliminar as ações Que não deveriam ser Ajuizadas de qualquer maneira Como eu posso ter Eliminado Partes Juridicamente pobres Que não tiveram condição De ajuizar as suas ações Para suplantar Essa questão A gente Confirmou A gente O professor Telenblá Confirmou Esse resultado Com outro dado Qual seja Ele analisou 1.223 ações Que foram Ao todo Das quais 767 dessas ações Tiveram a gratuidade Deferida Não impugnada Ok Tudo direitinho Vamos lá Se você tem Uma ação Que foi Qual que é a ideia Do judiciário É que apenas as ações Que tenham boas chances De êxito Sejam ajuizadas E sejam Sentenciadas Por que? Porque eu não quero Um camarada Ajuizando uma ação Com baixa chance De êxito E também Eu gostaria Que o máximo De ações possíveis Fossem celebradas Com acordo Então no universo De 1.223 ações Era esperado Que na melhor Das hipóteses Era esperado Que a maioria Dessas ações Fossem julgadas Procedentes Por que? Porque se eu ajuizei Uma ação Da maneira adequada É porque eu tinha Boas chances De êxito Na melhor Das hipóteses Na menos pior Das hipóteses Pelo menos Eu tivesse Um cenário assim 50% das ações Foram deferidas 50% das ações Foram julgadas Improcedentes Quando ele separa Dessas 1.223 ações Separou 767 Que tramitaram Com gratuidade de justiça E o restante Sem gratuidade de justiça O que ele observou Foi que A taxa de êxito Das ações Que não tiveram A gratuidade de justiça Deferida O que ela sequer Foi pedida Ou não é que ela Foi indeferida Não foi pedida Gratuidade de justiça Esteve um resultado 116% Superior de êxito Do que Daquelas ações Que foram Ajuizadas Com gratuidade de justiça O que que isso Induz pra gente Que inferência Que a gente pode tirar daí Significa que Daquele universo De 767 ações Que tiveram A gratuidade de justiça Deferida Quase todas elas Foram julgadas Improcedentes Então há uma correlação Entre o pedido De gratuidade de justiça Da forma que ele Está sendo concedido E a temeraridade Da ação Por quê? Se você tem Um resultado Não desprezável De probabilidade De improcedência Das ações Que tem a sua Gratuidade de justiça Deferida Significa que Eu estou pedindo Eu estou utilizando A gratuidade de justiça Pra afetar O risco da ação Então ações Que não deveriam Ter sido ajuizadas Estão sendo ajuizadas E mais Se eu estou Ajuizando Cada vez mais ações Sobre outro Juízo mais cuidadoso Elas não deveriam ser Ajuizadas Porque a probabilidade De isso Elas são baixas Eu estou Inadvertidamente Estimulando A litigiosidade Ou seja Dada aquela Primeira pergunta Quando eu comecei Essa aula Dos problemas Do judiciário De por que o judiciário Está soberbado De ações Ah é porque Nós estamos Congestionados Porque os advogados Ficam recorrendo demais Porque existem hipóteses De recursos demais Eu consigo apresentar Um outro elemento Adicional Claro Um não exclui o outro Mas adicional Dizendo o seguinte O próprio judiciário Está causando Está dando causa Ao seu próprio Congestionamento Por que? Porque da forma Que está sendo aplicada A gratuidade de justiça Eu não estou Simples Apenas permitindo Que o pobre Tenha acesso ao judiciário Eu estou Na verdade Permitindo que Ações frívolas Ações de probabilidade De êxito Baixas Tumultuem O nosso judiciário A parte Deveria ser O seu primeiro Juiz de adequação A respeito De se aquela Ação deveria ser Ajuizada ou não A partir do momento Que eu concedo Gratuidade de justiça Sem nenhum Critério Eu estou Estimulando as partes A também não fazer Esse juízo Por que? Por que não jogar Um jogo Do qual eu só posso Ter benefícios Mas eu diria além No artigo que a gente Publicou Nosso grupo de pesquisa Publicou Nós conseguimos Ir um pouco além O que de fato É afetado Pela gratuidade de justiça É apenas o risco Da probabilidade De êxito Ou não Daquela ação Se aquela ação Deveria ou não Ser ajuizada E as consequências Mas ele não afeta Um custo muito grande Que é o do advogado Ou seja Eu parte juridicamente Pobre Ainda preciso Contratar um advogado A não ser Que esteja beneficiado Pela defensoria pública Ou seja O que de fato Dentre todas as instituições Da assistência judiciária Gratuita Parece estar adequada Ao objetivo De permitir ao pobre Ter acesso A ação É a defensoria pública E não a gratuidade de justiça Da forma que ela está sendo concedida Pessoal Espero que vocês tenham Entendido bem Essa problemática Da gratuidade de justiça Foi um exemplo Bem extenso Que eu dei para vocês De como a análise Econômica do processo Pode nos auxiliar A hora que vem A gente vai tratar Sobre Isso Atacando especificamente Esse argumento De que nós temos Um excesso de recursos E que por isso Que o nosso judiciário Está congestionado Até lá Ficou com dúvidas Sobre o assunto Então mande um e-mail Para saberdireito Arroba stf.jus.br Você também pode estudar Pela internet Acessando o site www.tvjustiça.jus.br E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri